Esse é um cápsulo e nós vamos falar agora da proibição de demissão sem justa causa. Na verdade, é pior do que isso. Esse julgamento, dependendo do resultado dele, pode anular todas as demissões sem justa causa desde 1997. É isso aí, meu amigo. Todas as pessoas que foram demitidas desde 1997 até hoje, dependendo da forma como terminar esse julgamento, podem ser consideradas como demissão irregular, podem requerer recontratação, salário no período e tudo o mais. Olha o caos que isso pode causar. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por I Saw Adam, Lipe e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O STF marcou o julgamento dessa ação que pode proibir a demissão sem justa causa. Eu já falei sobre esse caso, tá? Esse caso já tem maioria no STF tomar essa decisão realmente de tornar inválido o decreto do Fernando Henrique Cardoso lá de 1997 que permitiu a demissão sem justa causa. Vamos entender qual que é essa história. O que aconteceu na época, né? A nossa Constituição, inclusive a CLT, ela entende que é um direito do empregador demitir o empregado a qualquer momento conforme a conveniência dele. Ele faz só duas distinções. Se for uma decisão, uma demissão com justa causa, o empregado que perde o emprego, ele não tem direito a determinadas coisas. Como, por exemplo, uma multa do FGTS, um monte de coisa lá. Ele não tem direito, porque entende-se que o próprio empregado deu causa à sua demissão. Ele cometeu uma falha, ele faltou emprego e coisa e tal. Por outro lado, se o empregador demite ele sem justa causa, essas contas todas têm que ser pagas ao empregado. Então a diferença é só essa. Mas demitir, o empregador sempre pode demitir a hora que ele quiser. Existem algumas poucas exceções, que é mulher grávida, sindicalista, tem alguns outros casos protegidos aí que não pode ser demitido. Mas tirando esses casos, qualquer trabalhador pode ser demitido imediatamente. A questão só é se vai receber a multa ou não, se for por justa causa ou não. E esse negócio de justa causa é uma coisa muito controversa, porque se você olhar lá o artigo na CLT que diz o que é demissão de justa causa, você vai ver que muita coisa ali é extremamente subjetiva, extremamente aquela coisa que não dá pra ter certeza se é ou não. E de fato, é muito comum o empregado ser demitido por justa causa, uma justa causa que parece a qualquer um óbvia. Ah, o cara faltava dia sim, dia não, chegava bêbado no trabalho, quebrou um monte de coisa no trabalho. Beleza, demissão por justa causa, né? Aí o juiz fala que não, que não tem, porque o trabalhador, coitadinho dele, ele não sabia, ele precisava, estava passando por dificuldades, então não pode. É cheio de caso desse tipo da justiça. Depois, é reverter a justa causa, ou seja, aí obriga o trabalhador, obriga a empresa a pagar a multa ao trabalhador, né? E eventualmente até recontratar o trabalhador pra então demitir ele por justa causa, sem justa causa depois, né? Enfim, isso acontece o tempo todo. Essas causas de demissão por justa causa, você pode encontrar esses motivos pra justa causa na CLT no artigo 482. Está aqui, ó. Constitui injusta causa para a rescisão de contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. Ou seja, se você trabalha numa empresa, mas adicionalmente a isso você faz negócio com outras pessoas, isso pode ser considerado justa causa. Um monte de coisa aqui, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo de empresa, ato de indisciplina, abandono de emprego. Enfim, um monte de coisa aqui, prática constante de jogos de azar, um monte de coisa aqui que é subjetivo, entendeu? E justamente os juízes têm, né? Porque, tipo assim, você dizer, a pessoa embriaguez habitual, o que quer dizer isso? A pessoa, uma vez por mês, está embriagada, é habitual, uma vez por dia, uma vez por hora, qual que é o limite disso daí, né? Então você tem um monte de coisas subjetivas aqui que acabam levando a esse caso. Mas o que aconteceu? Então sempre teve no Brasil esses dois tipos de demissão, sem justa causa e com justa causa. Agora, em 96, o Brasil assinou a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que é, vocês sabem, essas organizações da ONU sobre trabalho, isso é uma socialistada impressionante, é um absurdo aquilo ali. O que dizia essa convenção? Justamente que você não pode ter demissão sem justa causa. O empregador, ele só pode demitir em justa causa ou em caso de dificuldade financeira. Fora isso, ele não pode demitir o empregado. E isso é uma coisa problemática. Por quê? Porque, no final das contas, o que determina a condição financeira do empregado? Que o trabalhador na iniciativa privada poderia ser demitido somente se cometesse falta grave ou por comprovada incapacidade econômica do empregador. Ou seja, o empregador teria que provar que ele não tem como arcar com o emprego daquela pessoa para poder demitir aquela pessoa, ou então tem que ter uma justificativa para a demissão dela. Isso é o que cria um inferno para as empresas. Porque como é que você prova que você não tem capacidade de pagar uma coisa? Veja, a empresa é feita para dar lucro. Ela tem que ter um lucro também. Aí o juiz do trabalho pode virar, não, mas você teve lucro. Então você não pode demitir o cara, porque você poderia diminuir esse lucro e pagar ele. Repara o absurdo que é isso, como torna inviável qualquer empresa no final das contas. Mas é muito pior do que isso. É muito pior do que isso. Por quê? Porque, então, o Brasil assinou essa convenção 158 da Organização Mundial Internacional do Trabalho e o FHC, de forma muito esperta, revogou esse troço. Falou, não, não vale. Em 97 ele revogou isso daí. Porque seria um absurdo naquela época, né? Mas daí entraram na justiça contra esse decreto do Fernando Henrique Cardoso que revogava a decisão da OIT, dizendo o seguinte, porque essa entrada na Organização Internacional do Trabalho foi aprovada pelo Congresso, foi retificada pelo Congresso. Então o Congresso precisaria votar uma lei saindo, denunciando essa convenção. Não poderia ser num decreto do presidente. E na época, é o que eu falo pra vocês, hoje em dia o pessoal reclama que nós vivemos num socialismo muito grande aqui no Brasil e, de fato, vivemos o Estado brasileiro extremamente socialista, ineficaz e socialista. Mas o que acontece? No passado era muito pior. Lá em 96, 97 era muito pior. Pra você ver, o Congresso aprovou essa coisa. O Fernando Henrique Cardoso, então, ele teve que anular isso daí pro decreto. E aí, o que que acontece? Olha só que coisa, hein? Esse decreto foi contestado no STF e lá na época o STF todo foi a favor das entidades sindicais. Ou seja, todo mundo votou dizendo que esse decreto era inconstitucional, que esse decreto tinha que acabar mesmo. Só que aí o Gilmar Mendes, na época, né, Gilmar Mendes é amiguinho do Fernando Henrique Cardoso, pediu vista da ação e segurou a ação até hoje. 25 anos, 26 anos, sei lá, 25 anos. Tá com ele em vista até hoje. Na época podia, né? Agora não pode mais porque eles não querem dar esse direito pros juízes do Bolsonaro. Então não pode mais pegar a vista e ficar com a vista, com o processo eternamente. Mas naquela época podia. Então o Gilmar Mendes pegou e pronto. E isso que impediu. Porque veja, já tem voto, já passou isso, já foi anulado o decreto. O Gilmar Mendes agora colocando em votação, não tem jeito. E pior, você lembra quando o André Mendonça assumiu a vaga no STF e aí o resto do STF ficou com medo dele mudar as decisões do Marco Aurélio e daí aprovou uma resolução que agora o juiz que entra não pode mudar a decisão do juiz que saiu? Porque olha só o que acontece nesse caso. Esses votos já foram dados lá atrás denunciando esse decreto do Fernando Henrique Cardoso. E agora, os juízes agora não podem mudar mais isso. Agora quando voltar a votação eles não podem mais mudar porque foi a decisão deles que isso estava errado, que realmente era inconstitucional o decreto do Fernando Henrique Cardoso. E aí que vem a trolha. Por quê? Porque no final das contas, isso sendo colocado em votação, a menos que algum outro juiz peça vista e segure de novo, isso vai indicar que é inconstitucional o decreto do Fernando Henrique Cardoso e que, portanto, a demissão por justa causa não existe mais. Mas não é só isso. Isso não vale só a partir de agora. Isso vale para o passado também. Porque se você não podia demitir sem justa causa, agora todas as empresas que demitiram alguém de 1997 até hoje vão ter que recontratar as pessoas que foram demitidas sem justa causa. É lógico que isso vai gerar uma enxurrada de ações na justiça de pessoas querendo ser recontratadas justamente para aproveitar, né? Já que não pode demitir sem justa causa. Olha que farra que vai ser, né? Esse é o caos completo aqui no Brasil. Eu, sinceramente, não sei que jeito que eles vão dar isso daqui. O Gilmar Mendes está propondo a seguinte solução para isso. Está propondo a seguinte decisão. Olha, a gente decide que esse projeto é inconstitucional, mas entende que pelo princípio da segurança jurídica, para evitar uma catástrofe completa, a gente vai modular o efeito a partir desse decreto. Então, a partir desse decreto do Fernando Henrique Cardoso, um decreto presidencial não pode anular uma decisão do judiciário sobre um acordo internacional, né? Mas esse continua valendo. Então, talvez seja essa a opção que eles façam. Por quê? Porque os votos já foram dados. Os votos já reconhecem que foi... O decreto do Fernando Henrique Cardoso é inconstitucional. Mas talvez os juízes atuais consigam votar a modulação temporal da coisa. Ou seja, reconhece que é errado, mas para o bem da estabilidade jurídica, vai se entender que nesse caso tudo bem, né? Olha a trolha que esse pessoal fez. Para perseguir Bolsonaro, para perseguir os juízes que Bolsonaro indicou ao STF, para impedir que eles possam atuar como juízes de pleno direito, eles cercearam de tal forma que acabaram caindo nessa armadilha aqui. Por quê? Porque eles próprios usaram desses mecanismos lá atrás e agora gera essa bomba completa aqui. Se isso daqui passar do jeito pior, da pior forma possível, cara, é o caos para a economia brasileira. Para para pensar. Não vai sobrar uma empresa viva no Brasil. vai todo mundo quebrar com coisa trabalhista aí de 25 anos de demissões tendo que ser revistas, tendo que ser recontratadas, tendo que ser indenizadas. Olha que absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.